Fala galera, beleza? Aqui o Dedetux, seja muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, hoje estamos aqui de volta no Clash Royale Mano, estamos aqui de volta e velho, eu estou na Arena 8 Sim galera, chegamos na Arena 8 aí, eu não mostrei pra vocês, eu não gravei pra vocês infelizmente A batalha que eu cheguei na Arena 8, mas eu vou mostrar como foi E o deck que eu cheguei na Arena 8 foi esse daqui galera Eu batalei com um cara lá na Arena 7 e esse cara estava com esse deck Mano, eu olhei o perfil dele, ele estava com dois mil e poucos aí mano, com esse deck aqui Agora ele já está na Arena 9 galera, porque eu não consigo achar aqui no negócio Eu não consigo, eu não achou ele mais Só que eu consegui achar ele, ele já está na Arena 9 com esse deck aqui E mano, já vai deixando o like se vocês gostam de Clash Royale E mano, eu estou aqui deixando os balas aqui pra eu fazer a abertura É isso aí galera, eu vou mostrar aqui pra vocês No registro de atividades né Essa batalha aqui que eu ganhei 30 proféus E vamos lá galera E beleza, foi esse daí O cara mandou ali o combo de bebê dragão com o barril de goblins Eu já tentei levar o bebê dragão dele Ele mandou o tornado e me deu muita chance de levar a torre dele com o corredor galera Ele fez muita borrada ali Ele fez muita caquinha É isso aí Eu segurei as flechas ali pra juntar e jogar nos esqueletinhos também É, deu certo né O cara tinha esqueleto gigante Eu não sabia galera, como defender É, o esqueleto gigante aí, eu não sabia como defender Aí eu comecei a pensar né Ah, dá pra, eu acho Espero que dê pra defender Eu segurei a bola de fogo pra ver se ele não mandava a mago Aí eu vi que ele mandou a valquíria do outro lado né Aí já dava pra me dar aquela defesa boa Já tava segurando o príncipe ali pra defender a valquíria E parece que deu certo né mano Só que eu não sabia que ele ia mandar barril de goblins Eu já fiquei meio assustado assim Ele mandou barril de goblins Eu, meu Deus Eu tive a ideia de mandar o príncipe e o cavalheiro assim O cavalheiro na frente E parece que deu certo galera Deu um dano muito alto na torre dele Eu não tinha flecha assim pra segurar na hora E aí os esqueletinhos deu um dano ali na torre mano Ainda sobrou um esqueletinho ali Eu tava muito desesperada nesse momento É, ele mandou de novo Eu tinha o esqueletinho de um gelichinho Pra segurar ali o esqueleto gigante E pra mim parece que deu certo velho É, eu mandei o cavalheiro pra segurar Tinha o bebê dragão pra segurar o barril de goblins Só que eu mandei muito atrasado Aí ele conseguiu dar um dano muito alto na minha torre Mandei aquele combo clássico né O bebê dragão com o corredor Estava esperando o bebê dragão dele ir atacar a torre Pra mim acertar o valquíria E ele levou Não, não levou não Então só, olha ali O cor que habita mesmo E aí galera, aí eu consegui segurar ali o O esqueleto gigante né Eu tinha bola de fogo ali Eu já fiquei muito feliz Porque eu sabia que ia ganhar essa partida aí E faltava só mais Essa e mais uma partida Mano, essa parte aí é triste Eu errei as flechas Muito desesperado Faltaram 5 segundos Eu errei as flechas Mas deu tudo certo no final aí E acabou a gente ganhando aí 30 coroas Eu até mandei carinha de risada Porque 137 de vida Sobrou a minha torre né galera Dá muito alívio aí E a última partida aí Que definiu eu ter passado de arena mesmo Que eu ganhei 31 troféus Que eu joguei contra o Vitinho Foi essa daqui galera Nessa partida aqui Já tava na arena 8 Já tinha chegado na arena 8 Aí Aí bate aqui Começa a acelerar o coração Essa é a última partida Pra mim passar na arena 8 E Eu comecei ali com Com O cavalheiro né Atrás da torre O mago dele mandou Só que Não era necessário ter mandado A bola de fogo Mas deu certo né Deu certo Mandou a bruxa Eu não sabia como defender a bruxa Só tinha o O O servos E O bebê dragão ali Que tava pra chegar E eu já ia mandar o bebê dragão É eu não consegui defender Consegui Mano o que que tá acontecendo ali velho O negócio tá bugado mano Olha lá galera Ué o negócio bugou ali O Os bárbaros tá bugado Ele tinha Mago elétrico Eu dei um dano muito alto Na torre dele Com o corredor E o bebê dragão É levou né Tinha levado O bárbaro tá bugado galera Tá meio bugado ali Desculpem Eu não sei o que aconteceu Eu mandei os servos ali Pra defender Do bebê dragão E deu certo Só tinha que levar aquele bárbaro Eu fiquei assustado Porque eu achei que era deck É Deck de construção galera Eu já ia ficar bravo Eu já ia ficar bravo Deck de construção É um deck muito chato É Então você Tentar defender Eu fiquei Fiquei triste Porque o cara mandou mágoa Eu tinha aberto A bola de fogo Eu tentei segurar né Aí ele não ia conseguir fazer nada Ele começou a mandar um monte de coisa aleatória galera Isso me deixou muito bravo Deixou bravo Ele começa a mandar um monte de coisa aleatória aí Pra tentar levar a minha torre Isso é coisa muito chata O cara tinha mágo elétrico E nessa hora Eu tava sem elixir E não consegui defender E ele levou a minha torre Sim Ele levou a minha torre Já fiquei bravo Já fiquei com medo de perder a partida aí E não consegui passar pra arena 8 Mas aí eu comecei a ter calma E olha só o que acontece Mandei o famoso corpo Bebê dragão né Bebê dragão Com o corredor Ele mandou Cabana de barbador Atrás da torre Em vez de mandar na frente Ele jogou muito mal Essa hora Aí galera Era só defender agora Agora é só defender A partida Que era nossa E a arena também Era nossa Ele começou a mandar muita coisa ali Pra tentar levar minha torre Essa hora Eu já comecei a ficar meio preocupado Achando que eu ia levar Não tinha nada pra me defender ali Né velho Só que parece que deu certo Era só defender aquela torre Que era o GG Galera Faltando 10 segundos Sem ele ter batido na torre do lado E já fiquei feliz E mandei um monte de carinha de obrigado E joinha Porque eu sabia que tinha passado de arena Aí quando eu tiro Do Aperto ok Já tô na arena 8 galera E foi esse deck aqui Que eu consegui Foi esse deck Que eu consegui passar pra arena 8 Então se vocês quiserem copiar É só vir aqui ó Tirar uma print aí E copia mano É só copiar aí E mano É isso aí galera Eu tô juntando uns baús aqui Pra Pra poder Fazer uma abertura aí Da hora É isso galera Se vocês gostam de Clash Royale Não se esquece do seu like Não se esqueça do favorito Comente O vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui